A Tua Palavra 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 A 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 Palavra Por ter nos revelado a sua palavra A Ele agora Por não permitir estarmos aqui A Ele agora Quer aprender mais na palavra de Deus? Vem a receber Por quê? Receber Que ambos passos Castei na nossa céus Aleluia Glória a Deus 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 O conhecimento tão insondável em Senhor, são os teus ganhentos. Quem conhece a mente desse Deus, não me fale que ninguém acima dele. Porque por Ele e pra Ele, são todas as coisas. A vida glória, a vida glória, Jesus amém. A vida glória, a vida glória, Jesus amém. Quem conhece a mente desse Deus, não me fale que ninguém acima dele. Quem conhece a mente desse Deus, não me fale que ninguém acima dele. Quem conhece a mente desse Deus, não me fale que ninguém acima dele. Quem conhece a mente? 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 Quem conhece esse Deus, não me fale que ninguém acima dele. Quem conhece essa mente? Quem conhece a mente? Quem conhece essa mente? Quem conhece essa mente vocês que conhece? Semana, juntos belação, são todas as coisas. Inmereção. Aleluia! 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 Aleluia!